Olá amigos, hoje estou aqui com os meus primos e vamos fazer uma brincadeira com essa semente de grama. Mereia e o Dominic, e quem tirar a parte menor, perdeu, vamos lá. Ganhei! E agora a Carol e a Duda. Ganhei! Agora vamos decidir quem ganhou, a Carolina e o Dominic, vamos lá. Ganhei! Gugu, sabia que não aceito mais as notas de 20 do supermercado? Capaz, isso é mentira. Mas, então por quê? Porque os macacos comem as bananas. Olá galera, aqui é o Gugu. E olha só pessoal, eu encontrei uma onça. Quê? Vocês acham que é essa aqui? Não é essa aí não, é essa onça. Olá amigos, aqui é o Gugu. E muitos de vocês dizem que eu tenho sotaque. É engraçado? Pra mim vocês também tem sotaque. Mais engraçado ainda, é quando falam sotaque com U. Eu falo estranho, mas assim já é demais. Olá amigos, aqui é o Gugu Gaideiro. E olha só quanta bolacha pintada. E vocês devem estar perguntando. Por que lá eles tem tanta bolacha pintada aqui? Vocês acham que a mãe já fez tudo isso pro Natal, né? Até lá eu já comi tudo. Olá amigos, aqui é o Gugu. E muitos de vocês me pedem o meu número de WhatsApp. Então vai aí, presta atenção. Zero, zero, bolinha, ó. Olá amigos, aqui é o Gugu. E sigam a minha amiga Malu Gaideira no perfil que nós deixaremos aqui embaixo na descrição, ok? Segue ela lá. Pessoal, eu vou aqui na fazenda, no celular feixeira, dando uma mão de cabalas. Vamos lá. E uma fazenda povoada é uma viúva pertencinha para trás de seis marinhas mas tudo meio atirado. Então, valeu! Olá amigos, aqui é o Gugu. E olha só esse passarinho que caiu da sua casinha. Ele deve estar com muita fome, então eu vou dar essa linhada aqui pra ele. Vou passar. Opa! Foi bem rápido, mas ele estava com fome mesmo. Foi rapidamente. Foi bem ligeira. E ele quer comer mais, ó. Já quer comer meu dedo. E pra largar. Larga. Bom, vou guardar ele aqui na casinha. Entra? Não quer entrar? Ah, que entrou. Mas bom pessoal, então é isso. Já vai deixando o seu gostei, o seu like e aproveita e se inscreve lá no meu canal do YouTube Gugu Gaiteiro. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo e tchau!